Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Proponho-lhe hoje uma viagem até a Baía do Inferno, um lugar rico em biodiversidade marinha que fica no município de Santa Catarina de Santiago. Baía do Inferno. Qual é a história volta desse nome? O que é que faz da Baía do Inferno um lugar especial? Quais os registros que existem sobre esta baía conhecida internacionalmente e quase desconhecida pelos cabo-verdianos? Venha conhecer um dos recantos de Cabo Verde que dispõe de vários miradouros naturais, oferece vários pontos para diversas modalidades de mergulho e permite a observação da fauna oceânica. Venha connosco nesta viagem guiada por o Olho de Mese Maniac. Há duas formas de se chegar ao local, de barco ou de bote ou a pé a partir de Santa Clara onde acaba a estrada. Seguiremos então a nossa viagem numa primeira etapa de carro e depois a pé. Depois de 23 km, encontramos esta imagem alusiva à Baía do Inferno que é o nosso destino. A nossa viagem continua. Estamos em Porto Mosquito e vamos seguir. Já estamos quase em Santa Clara e encontramos a parte mais íngreme do caminho. Tivemos que descer do carro. Estou aqui com o meu entrevistado. Então, como é que é fazer este percurso? É um percurso particularmente interessante porque numa distância de 8 km, encontramos vários tipos de paisagem. Temos, por um lado, a paisagem do deserto conjugada com a paisagem marítima e com o clifo muito alto. Tras de nós vemos a ponta Diagão. Aqui vemos, infelizmente, só a paisagem terrestre, mas a paisagem subaquática não é menos interessante porque lá naquela ponta há um túnel subaquático de comprimento de 12 metros e uma sala numa caverna subaquática de superfície superior a 100 metros quadrados. E falta muito para chegar a Santa Clara? Não, já não falta muito. Este tremontório é exatamente a limita à ribeira de Santa Clara. Que é a partir de onde vamos começar a pé? Lá, ali, vamos começar a nossa caminhada até a Monte Anga, o ponto mais alto da costa da ilha de Santiago, altura de 560 metros. Onde vamos chegar daqui a uns momentos? Depois de quase duas horas de carro, chegamos em Santa Clara, onde acabou a estrada e vamos agora começar a nossa caminhada. E a caminhada parece um bocadinho difícil. Há alguns momentos difíceis, mas penso que a beleza da paisagem compensa. E já começamos pela beleza ali ao fundo? Sim, e vamos ver muito mais lugares interessantes. Mas Bahia do Inferno, o nome por si só é curioso. Qual é a história à volta deste nome? O nome do inferno. Em português antigo, muitas vezes utilizava-se a palavra inferno para denominar o mau tempo. E o problema da Bahia do Inferno, o nome existia, por exemplo, já nos mapas do século XVIII, consistia no facto que se um veleiro entrava lá, muitas vezes depois não conseguia sair. E passava dias ao fio ancorado na Bahia sem possibilidade de continuar a viagem. Antigamente, os veleiros não tinham motores e dependiam na íntegra da força do vento. E a Bahia do Inferno, a Bahia de Santa Clara, é uma Bahia que entra muito dentro da Ilha de Santiago. até os pescadores chamam a Bahia para dentro, eu ouro para dentro, por causa da sua situação como que faz uma incursão dentro da Ilha de Santiago. Mas vamos ver isso muito bem da Monte Angra, o nosso destino de hoje. vamos? Vamos. Ao longo do caminho é possível desfrutar de algumas paisagens e uma delas é a herbeira de Santa Clara. Poucos paisagens sabem que a água que temos nas nossas casas provém das fontes na ribeira de Santa Clara, que depois é misturada com a água desalinizada. Portanto, perto de aqui há fontes de captação de água. Esta ribeira oferece um trilho excelente para bicicleta de montaña e não é muito difícil. A ribeira não tem, só tem uma entrada e saída, tem comprimento de mais de, tem profundidade de mais de sete quilômetros e a altura de quase quatrocentos metros. E estas rochas são lindas, até parece um Grand Canyon por aqui. Grand Canyon da Ideal de Santiago. Grand Canyon da Ideal de Santiago. Grand Canyon da Ideal de Santiago. A Bahia fica entre Rincão, no concelho de Santa Catarina de Santiago e Porto Mosquito, no concelho da Ribeira Grande de Santiago. Chegando aqui, deparamos com vários miradores. A Bahia é relativamente extensa e com pinhascos altos. São quantos quilómetros de extensão da Bahia e qual é a altura desses pinhascos? Sim, a distância entre os límites da Bahia, a Ponta Géneanes, no sul, e a Ponta Cormina do Norte é aproximadamente seis quilômetros e meio e neste momento estamos no lugar mais alto que culmina a Bahia, Monte Angra, que tem altura de quinhentos e sessenta metros. Penso que é o lugar mais alto da costa da Ilha de Santiago e um dos lugares mais altos da costa em todo o arquipélago de Cabo Verde. Comparável, penso, só com a zona entre Cruzinha da Garça e Fontainhas em Santo Antão. E o que é que torna este local especial, além desta linda paisagem? Bem, penso que é um lugar muito especial e já há exatamente 71 anos, em 1941, 1848, Jacques-Yves Cousteau decidiu realizar mergulhos aqui. O francês Jacques-Yves Cousteau é mundialmente conhecido por suas viagens da pesquisa a bordo do Calipso. Ele estudou o mar e as formas da vida na água. Cousteau inventou dispositivos de mergulho e mergulho, incluindo o aqua lunge. Ele foi fundamental para o desenvolvimento de uma câmara à prova d'água que pudesse suportar a alta pressão das águas profundas. Cousteau também conduziu expedições subaquáticas e produziu filmes e séries da televisão, incluindo o mundo submarino de Jacques Cousteau. Além de documentarista, pesquisador e inventor, Cousteau também foi oficial da marinha francesa, pioneiro na luta pela conservação marinha, explorador, cientista, oceanógrafo, autor, cineasta, fotógrafo e mergulhador. E exatamente foi aqui que, em 1948, Jacques Cousteau, Théodore Monod e Auguste Picard testaram aqui o batiscafo, aparelho para a exploração das profundezas do mar. Fizeram aqui, na Baía do Inferno, dois mergulhos, um para a profundidade de 24 metros e um para a profundidade de 1100 metros e, infelizmente, depois as experiências foram interrompidas. Mas as experiências dela estão muito bem descritas no livro O Mundo do Silêncio, em francês Le Monde du Silêncio, o livro existe também em português, embora só houve uma edição em 1964, e outro livro que descreve essas experiências é o livro de Théodore Monod, Le Plongé Profond, Mergulhos Profundos. Penso que o que torna este lugar muito especial é porque o lugar é naturalmente protegido. Aqui, por perto, não temos nem zonas habitadas, nem campos, nem caminhos. O único acesso possível é a pé, como nós fizemos hoje, quer dizer, no mínimo, duas horas de caminhada ou de barco. Mas, mesmo assim, não há muitos pescadores que venham aqui a fazer a faína deles. E penso que aqui o que torna o lugar particularmente interessante para o mergulhador é a ausência da plataforma continental. E a vida, a biodiversidade aqui é muito grande, várias espécies de peixes, de corais, com pouco de sorte, a pouca distância da ponta Agenianas podem ser avistados os golfinhos ou baleias-piloto. Também, pescadores costumam pescar aqui grandes espadartes, alguns de peso superior a 200 kg. É curioso que o local é conhecido internacionalmente, mas poucos cabredianos conhecem, ou seja, é pouco divulgado. Penso que também é uma vantagem para o sítio porque agora podemos valorizá-lo e tornar esta varia também como um ponto de atração turística para turistas de Cabo Verde e turistas internacionais. Neste momento, na Universidade João Piaget, temos dois projetos relacionados com esta zona. Os dois são realizados com os nossos parceiros, por exemplo, ONG Associação do Ecoturismo de Cabo Verde ou a ONG Lantuna. Outro do nosso parceiro é também a Embaixada de França e brevemente queremos colocar aqui alguma sinalética e informação relativa a este sítio tão maravilhoso e eu penso que sem par não só em Cabo Verde, mas a nível internacional. E de uma forma geral, o que é que acha sobre a conservação da biodiversidade em Cabo Verde? Bem, penso que ainda temos um caminho muito longo para percorrer. Infelizmente ou infelizmente, com o Verde não temos muita indústria poluidora, mas alguns hábitos de consumo que também não ajudam na preservação do ambiente. Mas este local está naturalmente protegido, até tal como já dissemos. O nome inferno refere-se aqui à calma do mar. Se antigamente um veleiro entrava na bahia, dificilmente podia sair, porque os paredões altos protegem contra o vento leste e antigamente os veleiros não tinham motor que pudesse ajudar em situações difíceis. O local também oferece outras vistas, como por exemplo temos aqui um vulcão. Exatamente, penso que a atratividade do local reside também na diversidade da paisagem. Por exemplo, temos aqui um antigo vulcão, mas muito bem delineado e conservado. E como é uma zona praticamente sem nenhuma exploração nem agrícola nem industrial, tudo ficou muito bem conservado. Temos também a paisagem marítima e a paisagem subaquática, que não é menos interessante. Porque dentro da Bahia temos alguns recifes, temos grutas, tunéis e paredes com corais. A viagem a pé até a Bahia do Inferno foi tranquila e vale a pena. Agora proponho-lhe mais uma viagem a esta Bahia, só que desta vez por mar, para conhecermos as profundezas da Bahia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A nossa viagem de bote de Porto Mosquito até a Bahia do Inferno levará 40 minutos. Venha connosco e vamos explorar as profundezas da Bahia. Qual é a expectativa para a nossa viagem de bote até a Bahia do Inferno? Em princípio, vamos também conhecer hoje a Bahia de Baixo d'Água. A paisagem subaquática é muito diversificada e espero que consigamos fazer belas imagens. E vai ser um mergulho autónomo? Vai ser um mergulho com garafa na zona de Ponta Pedrinha, perto da ribeira de Santa Clara e outro espero no Ilhéu da Ponta Genealas, entrada da Bahia do Inferno. E qual é a expectativa da profundidade? Bem, o primeiro lugar não é muito fundo, máximo 15 metros e outro lugar imagino que vamos mergulhar até 24, 25 metros. Não mais, mas vamos ver profundidades muito maiores. Lá a profundidade desce a mais de 100 metros. E qual é a profundidade da Bahia? Depende do sítio. Muito perto começa a profundidade superior a 1 quilômetro. Tá bem, vamos então? Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! I see the light inside you brighter than the skies Hold on, just let us escape and fly away tonight Tchau. 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 E depois de tantos mergulhos, Jailson, o que dizer da Baía do Inferno em relação aos outros lugares que já mergulhaste? A Baía do Inferno é um lugar que sempre apresenta novas espécies e vida marinha, diversidades. E sempre que mergulhamos temos surpresas. Aqui já vi um pouco de tudo, então a cada dia sempre surpreende mais. E é um lugar que deve ser protegido, deve-se lutar para protegê-lo cada vez mais. A beleza da Baía do Inferno de cima se compara com a beleza aquática? Seguramente que sim, porque aqui começa o fundo já muito grande. Quer dizer, lá onde temos o Ilhéu, a profundidade vai a mais de 150 metros. Nós fizemos um mergulho da parede, quer dizer, sempre estivemos perto da parede, que tem também vários terraços ou balcões. Quer dizer, um mergulhador pode escolher a profundidade onde pretende ficar. A vista a bordo da embarcação também é deslumbrante. Além da possibilidade de apreciar a beleza do lugar, pode-se desfrutar de um banho de mar nas águas cristalinas, vigiado pelas aves marinhas que abundam por aqui. Principalmente alcatraz pardo, rabo de junco, e cagarra. Repare-se nos paradões altos. As rochas apresentam uma tonalidade mais clara em alguns pontos. Parece natural. Mas chegando perto, conclui-se que essa pigmentação nada mais é do que as fezes das aves marinhas da Baía do Inferno. Das oito espécies de aves marinhas que reproduzem em Cabo Verde, nós identificamos cinco espécies na Baía do Inferno, sendo as mais abundantes o alcatraz e o rabo de junco, mas também ocorrem a cagar Cabo Verde, o pedreiro e o pedreirinho. A Baía do Inferno possui a maior colónia de alcatraz em Cabo Verde. De acordo com o censo que nós temos estado a realizar, os números variam, mas variam entre 150 a 300 indivíduos de alcatraz, relativamente ao rabo de junco. Já contabilizamos até 550 indivíduos num só dia. Identificamos outras espécies, como por exemplo, o alcatraz de patas vermelhas, que é uma espécie migratória. Não há indicação que a espécie reproduza na Baía do Inferno, mas já foi avistada algumas vezes. Também conseguimos identificar o guicho, que também é uma outra espécie que tem o hábito marinho, apesar de não ser uma ave marinha, e outras espécies, como a garça branca pequena, o maçarico galego, a andorinha de Cabo Verde também. As rochas onde os pássaros habitam na Baía do Inferno são íngremes, mas ainda assim as aves estão ameaçadas. Relativamente às ameaças, é a predação por mamíferos invasores, que é o caso dos gatos. Esta ameaça não é única da Baía do Inferno, acontece um pouco por todo o país, até nos Ilhéus e nas principais colónias de aves marinhas. Os gatos, ratos e ratazanas atacam os ninhos, predam ovos e às vezes também atacam os filhotes. A flora na Baía do Inferno também é interessante. Vale destacar duas espécies, uma indígena e outra endémica de Cabo Verde. Já fizemos o primeiro levantamento da flora existente nesta Baía e constatamos que poderá ser uma das maiores áreas com o espinho branco, que é uma espécie endémica de Cabo Verde, que é a cássia cabo-verdiana. A Baía tem um número significativo de exemplares desta espécie, mas como já tinha referido, ainda fizemos apenas o primeiro levantamento, há necessidade de fazer um levantamento mais exaustivo, preferencialmente após a época das chuvas. Já vimos a Baía do Inferno vista do alto, vista do mar, vista debaixo do mar e agora exatamente queria sublinhar que a riqueza paisagística da Baía do Inferno consiste não só na paisagem terrestre, mas também na paisagem subaquática. Posso acrescentar que a noção da paisagem subaquática é uma noção bastante recente, porque antigamente a palavra ou o termo paisagem aplicava-se só à paisagem terrestre. Actualmente utiliza-se também a expressão paisagem para o mundo subaquático, devido à penetração cada vez mais forte do homem nas profundezas. E exatamente a Baía do Inferno caracteriza-se por um lado também pelas profundidades muito grandes, abaixo de mil metros e também principalmente na zona costeira pela grande diversidade paisagística. Temos como furnas, canhões, tuneis, grutas. Podemos ver aqui algumas imagens. Aqui temos um túnel, reparem que se vêem muito bem os corais. Podemos acrescentar que o coral funciona também como um indicador da poluição. Por isso nas praias, na cidade da praia, já quase não vemos corais. E na zona da Baía do Inferno temos muitos corais, porque a água é relativamente limpa ou muito mais limpa do que em outras zonas da ilha de Santiago, devido à ausência da poluição vinda da terra. Um mergulhador pode penetrar em várias furnas, tuneis, grutas, alguns com orifícios, como vemos aqui. Fazer fotografias também, canais subaquáticos. Também representantes da fauna muito interessantes. Por exemplo, a mureia, animal conhecido, mas também, por exemplo, a enguia. Um peixe que procura esconderijo na terra, mas, assustado, sai fora dos buracos da terra, como vemos aqui na fotografia. De qualquer maneira, é uma zona muito especial e merece ser declarada como zona protegida. O nome é Baía do Inferno, mas, na verdade, aqui é um paraíso para os olhos. A fauna e a flora compõem o cartão de visita desta baía com uma orografia singular que proporciona uma vista de cortar a respiração. Vale a pena conhecer este encanto de Cabo Verde. Fique bem, até um próximo Ponto da Vista. E até um próximo Ponto da Vista.